Música Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É com alegria que nós nos encontramos aqui nesta manhã, 1º de setembro, iniciando este mês da Bíblia, para nós podermos buscar as bênçãos e melhor poder ouvir, meditar e acolher a Palavra de Deus em nossa vida. Por isso, iniciamos este mês elevando a Deus o nosso louvor, a nossa oração e buscarmos as bênçãos para a nossa vida, neste dia de hoje e ao longo desta caminhada neste mês. Por isso, iniciemos elevando o nosso louvor, dizendo, Vindes o temos de alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos de escostomo aquela raça, eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão o meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesta manhã, nós também nos colocamos na presença do Senhor, elevando a Ele a nossa oração, para assim podermos buscar as bênçãos para a nossa vida, dizendo, Senhor do silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos, como vós mesmos vedes, e assim não ver se não veem cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a vossa presença. Revesse-me de vossa beleza, Senhor, e no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até Ele, não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse, devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante desta passagem que nós ouvimos neste dia de hoje, a nossa reflexão que nós podemos buscar para melhor meditar neste dia de hoje, nós podemos ver que, para os antigos, a febre era de origem demoníaca. Libertos do demônio, as pessoas podem se levantar e podem colocar-se a serviço. E foi isso que aconteceu. Colocar-se a serviço de Jesus e a serviço da comunidade, a serviço dos irmãos. Os demônios reconhecem quem é Jesus, porque sentem que a palavra e a ação dEle ameaça o domínio que eles têm sobre todas as pessoas. Mas Jesus está no meio do povo. Ele é presença viva para aqueles que sofrem e aqueles que estão à mercê dos mais diversos males. Indo de aldeia em aldeia, Jesus devolve a alegria, a saúde, a força corporal e espiritual daqueles que deles se aproximam. A boa notícia do reino é o amor de Deus que provoca transformação radical das estruturas que escravizam as pessoas. Para anunciá-la, Jesus vai ao encontro daqueles que ainda não o conhecem. Para nós, é uma belíssima catequese. Nossas palavras deveriam vir acompanhadas de gestos que mostrem a todos a alegria do reino de Deus e a sua força entre as pessoas. O que aprendemos com o Senhor devemos praticar para que a sua palavra possa chegar aos corações e abri-los para os dons que Deus nos concede gratuitamente a todos. Colocar-se a serviço. Por isso, nesta manhã, convido a nós nos colocarmos também na presença do Senhor, rezando aquela oração que Cristo ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E para nós buscarmos uma verdadeira meditação para a nossa vida nesse dia de hoje, nós podemos ver que a mensagem nos traz como reflexão O problema está na nossa cabeça. Um sábio, na entrada de uma cidade, era conhecido pelas boas orientações que dava aos viajantes, mas alguém atento ao que ele dizia, aos necessitados de informações, não conseguia entender suas palavras, que pareciam contraditórias. Aproximou-se dele um jovem, com uma mochila nas costas, já cansado de sua caminhada, desabafou. Obriguei-me a deixar minha cidade, fui transferindo para trabalhar aqui, onde eu preciso refazer minha vida, mas senti muito deixar a minha terra de origem. Lá as pessoas são solidárias, amigas, prestativas, sempre prontas para ajudar a todos. Aqui ainda não sei como são as pessoas. Aqui as pessoas são parecidas como as de lá, respondeu o sábio. Mais tarde apareceu outro jovem que se dirigiu ao sábio da seguinte forma. Graças a Deus que consegui transferir-me para cá. Lá onde eu morava, as pessoas são egoístas, carrancudas, exploradoras, e não ajudam os necessitados. E aqui as pessoas são assim também? O sábio que prestará atenção ao seu desabafo, logo completou. Aqui também são assim. Quando o atento ouvinte das colocações do sábio quis saber o porquê de suas respostas iguais, ele respondeu. O problema não está na cidade, mas na cabeça. O bem e o mal não estão fora, mas dentro de cada um. Vemos com os olhos do coração a confiança ou a desconfiança das pessoas acompanha cada um onde ele for. refletimos sobre isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e compadeça de vós. Que o Senhor vou você olhar para vós, dê saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.